Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham esse áudio, essa mensagem Eu vim por meio desse áudio trazer uma mensagem ao seu coração Onde fica lá em Provérbios, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta No livro de Provérbios, no capítulo 1 E no versículo 1, diz assim Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel Para aprender a sabedoria e o ensino Para entender as palavras de inteligência Para obter o ensino do bom proceder A justiça, o juízo e a equidade Para dar aos simples prudência E aos jovens conhecimento do bom siso Ouça o sábio e cresça em prudência Eu instruído adquira habilidade Para entender Provérbios e parábolas As palavras e enigmas dos sábios O temor do Senhor É o princípio do saber Mas os loucos Desprezam a sabedoria E o ensino Podemos entender Que o livro de Provérbios É um livro que nos educa É um livro que nos traz aconselhos Para o nosso ensino O conhecimento Ele é bom Mas a sabedoria é melhor O conhecimento pode Ajudar você a passar em testes E a realizar tarefas Mas a sabedoria Ela guiará a sua vida Nos momentos de decisão Mais importantes Da sua vida No versículo 7 Eu vou repetir aqui O temor do Senhor É o princípio do saber Mas Os loucos Desprezam a sabedoria E o ensino Uma pessoa só é capaz De alcançar A verdadeira sabedoria Quando essa tal pessoa Confia em Deus Mas aquele que falta Nele A humildade E disposição De aprender com Deus Inevitavelmente Alcançará do Senhor O conhecimento E a sabedoria Busque Em Deus O conhecimento A sabedoria Tenha a humildade De aprender com Deus Porque é inevitável Você alcançar Conhecimento do Senhor E sabedoria Sem ao menos Buscá-lo Busque os provérbios Os ensinos de Deus Busque os conselhos De Deus Para a sua vida Para que você possa Ir bem Ao longo da sua vida Que Deus possa Abençoar a sua vida Em nome de Jesus Cristo e nem de Deus Que Deus possa Você É Deus E Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto